Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta ao Hacks of Iron 4 aqui, jogando com o Wacky, ao mesmo prazer ter vocês comigo. Vamos embora com essa polônia aqui, galera. Eu imagino que vocês já devem ter, pelo menos, mais ou menos pensado no que eu tenho em mente aqui, né? O que nós estamos planejando fazer. Eu imagino, tá? Não tenho certeza, não tenho, mas talvez vocês já tenham, já estejam mais ou menos entendendo o que a gente vai fazer. Galera, é o seguinte, tá? Muita coisa pra se fazer aqui, bastante coisa mesmo. Vamos primeiramente, primeiramente, deixa eu olhar como é que tá isso aqui. Ok, como é que tá nosso negócio de arma? Tá terrível, tá bom, né? Esperado, nós estamos fazendo 41 equipamentos por dia, estamos devendo aqui aço agora, vamos importar aqui um pouquinho de aço do nosso amigo Rike. Ué, não, então não tá devendo? Exportado 41, a gente extrai aquilo ali, sobra 11 necessários isso aqui, e a gente já tá pedindo... Não, isso aqui tá errado, né? Deixa eu pausar aqui, acho que isso aqui tá errado. Não, não tá não, peraí. Ah, na nossa produção, onde tá faltando aço? Nogado nenhum. É, tem alguma coisa bem... Agora tá faltando aço aqui nos equipamentos, é, tá bom, aquilo ali é ruim. Ah, vamos importar mais um pouquinho de aço aqui do Rike. Rike, deixa eu ver... Ok, então agora eu tenho aço pra todo mundo, certo? Talvez eu esteja com um aço a mais... Cara, não entendo, né? Que negócio zoado da... Ah, beleza, ok. Eu dei uma fábrica pro Rike e peguei de volta. Mecânica computacional, beleza, eu consigo descer aqui, na verdade consigo, então vamos descer aqui. E aqui, mecânica computacional, não adianta eu descer mais, isso aqui tá muito à frente do tempo, não adianta eu tentar pegar agora. Poderia pegar edificação ou mais produção, as duas coisas me interessam. Vamos com um pouquinho mais de produção aqui que nos interessa, tá, galera? Por enquanto nós estamos indo de autoritarismo, certo? Vamos de autoritarismo, depois nós vamos seguir à direita ou à esquerda. E depois de nós fazermos isso, daí eu vou atrás dos meus slots de pesquisa. Tem alguns slots de pesquisa aqui perdidos no tempo, né? Inclusive, aqui é um bom lugar pra se descer. É um lugar ok, esse slot aqui é ok pra se pegar. Esse slot aqui tá mais longe e esse aqui dá bônus de doutrina, tá bom. Então, provavelmente na nossa primeira guerra nós não vamos ter bônus, nós não vamos ter doutrinas, tá? Galera, eu tava dando uma olhada, tá? Eu tava dando uma olhada, não. Me contaram que agora o Combat Width, o melhor Combat Width que existe, né? Pra exércitos não é mais de 20 de amplitude, mas sim de 24. Então, isso é um problema, porque 24 quer dizer que a gente vai ter que colocar muita infantaria aqui pra atingir 24, tá vendo, galera? Eu ainda não fui atrás, mas pelo visto, o que foi extremamente modificado foi exata... Cara, eu quero trocar isso aqui depois pra engenheiros. Uau, definitivamente eu quero trocar isso aqui pra engenheiros. Toda unidade deveria ter 20 engenheiros. Então, provavelmente, então, se é 24 each com suporte, tá? Se é 24 each com suporte, deixa eu modificar essa estrutura deles aqui. Vamos colocar assim, perfeito. E esse cara, eu vou duplicar ele, duplica, duplica aí. Esse aqui vai ser 24 each... Ah... Sem... Su... Oh, Deus, não consigo digitar. Suporte. Pronto, ok. Sem suporte. Esses aqui, eu ainda não consigo atirar. Na verdade, eu consigo, né? Consigo remover eles, sim. Tá bom, então remove aí. Remove aí, tá? Vamos cancelar esse cara aqui. Ah, quer cancelar? Quero. Vamos treinar esses caras sem suporte aqui. Treina aí, perfeito, ok. Vai pra lá. Você pode dar deployment. Seu deployment pode ser... Pode ser em lugar nenhum. Tá bom, sim. Esse cara aqui já tem todo o equipamento. Falta a sua treinada. Beleza, ok. Então, agora eu estou devendo 43k de equipamento. Yay! Falando nisso... Deixa eu colocar aqui só uma unidade cada. Perfeito, ok. Então, autoritarismo tá feito. Legal. Vamos agora seguir a direita. Waka, por que você vai seguir a direita? Porque sim. Porque sim. Porque eu quero seguir a direita. E pronto. É isso. Entendeu? Você vai seguir a direita. Porque sim. Ah, ok. Esses pontos aqui eu não posso gastar por enquanto, tá? Esses pontos aqui de poder político vão ser extremamente necessários pra gente. Deixa eu fazer um shift K aqui de novo. Faz um shift K aí. Deixa esses caras treinarem. Quem precisar treinar. Não funcionou? Shift K. Vamos. Ok. Agora sim. Ah, pegamos interceptação de rádio e tal. Beleza. Vamos alocar mais cinco fábricas aqui. Não é o ideal, né? Não é o ideal, mas tudo bem. Ah, assim que eu fizer o swap de ideologia, nós vamos pra economia de guerra. Então, por isso eu preciso de muitos pontos de poder político, tá? Vai fazer... Vai ser um enorme boost que nós vamos sofrer. Que nós vamos conseguir aqui. Deixa eu pegar todos os meus aviões, na verdade. Ah, eu quero todos os aviõezinhos aqui. Todos vocês. Por favor. Aloquem-se aqui, por exemplo. Ah, aqui. Venha pra cá. Vamos ver isso aqui. Tá, todo mundo chegou aqui? Tem mais avião? Não, não tem. Beleza. Então, vocês todos. Deixa eu juntar vocês. Aqui eu tenho... O que que é você? Você é um caça? Você é um apoio aéreo? Legal. Ah, eu quero que vocês não façam isso. Seria legal eu treinar esses caras. Talvez treinar esses caras não seja uma ideia. Cadê? Exercício de pilotagem. Faz exercício aí. E eu quero que vocês sigam esse primeiro... Não consigo alocar enquanto vocês estão treinando? Então, treina aí. Treina aí que é nóis, tá? Só pra vocês largarem de ser noob. Os caras são malvatos demais. Tô gastando ali meu combustível, mas... Enfim. Eles, olha eles. É necessário, né? Deixa esses caras treinadinhos aí. Deixa eu dar uma olhada. A artilharia, como é que tá? Subindo. 135, 136. Se eu colocar a artilharia aqui, por exemplo. Que é uma das coisas que nós vamos querer. Quantas artilharia... Uou! Eu ainda não mudei pra 24 inch, né? Tem que mudar também. Equipamento de suporte. Artilharia. Isso aqui eu precisar de 444. Tô bem longe disso. Mas legal, né? Legal. As coisas estão acontecendo aqui minimamente. Minimamente. Esses caras aqui estão treinando. Ok? Grupo de receptação de rádio. Já foi. Legal. Decifração com máquina. Eventualmente nós vamos querer. Mas primeiro eu preciso de quê? Eu não tenho fábrica civil suficiente. Tá bom. Escola de cifra do governo, etc, etc. O resto meio que eu não quero. O resto, por enquanto, tá tranquilo. Encriptação. Escola de cifra do governo. Essas coisas aqui, eventualmente, eu vou pegar. Mas deixa... Vamos edificar um pouquinho, galera. Tá feio o negócio. Tá feio. Não tá legal, não. Poderia contratar mais gente? Poderia. Mas por enquanto não rola. Por enquanto não rola. Nós temos que mudar a nossa ideologia. Estamos em 30% já. Vamos começar a seguir à direita. Aqui eu tenho busca, acomodações com a Alemanha. Eventualmente nós vamos querer. E o entudo militar, eventualmente nós vamos querer. Nós vamos querer isso aqui também, tá, galera? Mais 5% de suporte guerra e menos 40% de tempo pra justificar guerra, tá? Aliás, menos 25% de tempo pra justificar a guerra e menos 40% da tensão mundial gerada. Então, isso aqui nós vamos querer, tá? Isso aqui vai ser, assim, insano. Depois disso aqui nós já vamos pular pra lá. E eventualmente a gente vai pegar os 2% ali de manpower. Por enquanto eu não preciso. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. 31%, ok? Preciso de um pouquinho mais. Preciso de mais de 50% pra gente conseguir fazer o flip. Enquanto isso nós vamos juntando aqui pontos de poder político. Seguir à direita. Seguimos à direita. Que é isso? Pacto, anticomiterno. Vamos entrar, porque nós é brother do Hike. Agora eu vou right away com revanchismo, tá? Pra quando a gente precisar fazer aquilo ali, nós não termos problemas. Se não me engano, isso aqui o aumento tá maior. Roman Drowski e influência fascista. Beleza. Legal. O que eu vou fazer aqui, galera? Eu já vou abrir o discurso. Abre o discurso, hein? Tá? Abrir o discurso. E eventualmente nós vamos fazer o referendo. Mas pra isso a gente precisa de mais de 50%. Tuaca, por que você abriu o discurso político? Isso aqui eu não olhei, tá? Isso aqui é um machismo meu. Tem alguns eventos que acontecem que aumentam a quantidade de pessoas que apoiam o fascismo ou o comunismo, etc. Enfim, tem esses eventos. E a minha impressão é que pra que eles aconteçam, tá? Você tem que abrir o discurso, pelo menos. É como se você colocasse assim, ah, vamos debater sobre isso? É tipo isso, tá, galera? Tipo isso. Por favor, vem pra cá. Dá deploy aí. Beleza? Deu deploy. Você vem pra cá. Ok? Entra lá. Você, por favor. Shift K. Treina aí quem precisar treinar e é nós. É extremamente importante que esses caras estejam treinados, galera. Extremamente importante. O cara ali adoeceu. Ok? Isso aqui não tá legal, não. Nossa experiência de exército tá baixa. Provavelmente eu vou precisar de alguma coisa com experiência de exército aqui. Tem alguma coisa aqui que me dá experiência de exército? Não me parece. Talvez só lá embaixo, né? É, talvez só lá embaixo. É. Aparentemente é isso. Hum, hum. Nada de experiência de exército. Oh, Deus. Tá bom. Existe outras formas de ganhar experiência de exército. Eu só não queria ter que abusar delas. Mas, legal. 21 dias. A galera aqui tá exercitando. Todo mundo já tá exercitado. Então, para de exercitar. Entrem aqui. Beleza. E ative isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. E beleza. Ok. Então, esse exército aqui, né? Esse... Essa tropa. São os com melhor e... Melhor apoio aéreo. Hum... Legal, legal, legal. Não, não, não. Ok. Ah, quero eu pegar essas coisas. Eventualmente vou querer. Mas antes, galera. Eu vou pegar... Cara, companhia de manutenção é meio insano. Eu meio que quero companhia de manutenção. E eu quero companhia de logística. Logística, não. E eu vou querer hospitais de campo. Provavelmente. Se bem que nosso Manpower não é problema. Logística é melhor. E principalmente sinal. Tá. Então, vamos com companhia de manutenção. Deixa eu pensar, galera. Deixa eu pensar um pouquinho. Quanto... Quantos suportes são? São cinco, né? Um, dois, três, quatro, cinco. São cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Perfeito, ok. São cinco suportes. Então, vamos lá. Vamos contar, galera. Vamos contar aqui comigo. Acompanha. Olha só. O que nós vamos querer, então? De suporte. Né? O que nós vamos querer de suporte? Artilharia. É um suporte, tá? Assim, obrigatório. Artilharia. Engenheiros. Então, são dois. Recall. Maybe. Talvez a gente coloque, tá? Mas, por enquanto, tem dois. Três com sinal. Tá? Quatro com companhia de manutenção. E cinco com recon. Com companhia de sinal, perdão. Quatro com companhia de sinal. Cinco. Pera, não. Um artilharia. Dois engenheiros. Três sinal. Quatro. Companhia de manutenção. E cinco pode ser ou recall, reconhecimento, ou logística ou hospital de campo. É. Não dá pra colocar tudo, né, galera? Felizmente, não dá. Mas uma das coisas que eu não quero, eu meio que não quero abrir mão, é da companhia de manutenção. Companhia de manutenção, eu acho bem OP. Captura de equipamento é uma coisa insana. Na minha opinião, tá? Não é todo mundo que joga dessa forma, não. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Minha gente tá fazendo o que ela tem que fazer. Beleza. Ok. Legal. Faz aí. Faz aqui é nóis. Só lembrando uma coisa. A Romênia é garantida por esses dois. Beleza. E a Grécia é garantida somente pela Romênia. Legal. Ok. Beleza. Ok. Ah, Tranquiles. 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 Deixa as coisas aí acontecendo. Uhum. Uhum. Esse aqui não tá legal. O revanchismo polonês tá indo. Legal. Assim que o revanchismo polonês acontecer, eu acho que eu vou segurar um pouquinho pra a gente ter pontos. Porque nosso fascistamento tá quase lá. Não. Pior que não tá, cara. O pior é que não tá. 1,580%. Ganho de estabilidade. Não, não quero destruir a estabilidade. Apoio civil dá o fascismo, diminui a estabilidade e dá ganho de poder. Uhum. Mudança de popularidade não alinhado. Perde um pouquinho de estabilidade. É, eventualmente a gente vai ter que difamar o governo, mas não agora, né? Precisa de um pouquinho mais de fascistamento ali. O fascista mais que tá pouco aí. Fascista mais que tá pouco. E agora nós podemos ir atrás dos slots. Uhum. Isso aqui eu preciso dos dois? É. Preciso dos dois. Pega isso aqui e daí eu pego aqui. Demorar um pouquinho, mas let's go. Tecnologia de edificação. Porcentagem. Ok. Pode ser. Uhum. Eu não deveria ter pego, né? Falei que eu não ia pegar. Ih, peguei? Why? Que isso? Deficção de apoio. Estranho de controlado. Etc. Preparar pra guerra civil? Não, não, não. Não quero guerra civil. Ah, por enquanto é isso, galera. Não tem muito o que fazer aqui, não. Hello there. Não estão treinados ainda. Tô devendo muito equipamento. Tô de quatro anos, ok. Ah, eu vou querer começar a colocar equipamento na mão dos meus amiguinhos. Não muito, mas sim. Indústrias dispersas. Legal. Terminando as indústrias dispersas. Tem mais coisa aqui pra descer? Tem. Eu gostaria de pegar edificação, talvez. Mas antes de edificação, essas coisas aqui não são ruins. Vamos pegar isso aqui. Dar um bonuzinho. Conselho. Uau. Guerra civil espanhola tá rolando a toda ali, né, galera? No branco, a gente não tem muito tempo, tá, galera? A gente não tem muito tempo. A gente não tem muito tempo. Você entra aqui, por favor. Legal. Ah, vai treinar lá se tiver que treinar, ok? Treinou. Ah, esses caras estão quase lá. Vamos descendo aqui. Estamos fazendo soldado. Isso tá tranquilo, pelo menos. Como é que tá isso aqui? Sem produção de equipamento? Qual equipamento que eu não tô produzindo? Estiraria, tal, tal. Ah, isso aqui tá tranquilo. Qual equipamento que eu não tô produzindo? Qual? Ah, não. Caça. Não. Caça eu não quero produzir mesmo, não. Por enquanto, caça tá ok. Eventualmente, nós poderemos fazer alguns exércitos, alguns regimentos desses com suporte, mas com... Cara, você não mandou por quê? What the fuck? Eu devia ter feito alguma bobagem. Eventualmente, nós podemos fazer alguns exércitos de suporte, assim, com um pouquinho de, por exemplo, anti-aéreo, anti-tanque, algumas coisas assim, né? Isso pode ser um ponto, ou mesmo focar um exército, fazer um exército bem forte, bem equipado pra ataque, né? Essas coisas são possíveis pra gente aqui. Não é tão complexo assim, não. Talvez a gente abra, a gente faça... A gente usa isso. Vamos ver o que que vai rolar. Tá bom. Ah, 200 e poucos pontos aqui. Legal. Faço esse estamento aí em 41%. Eu preciso que ele esteja em 45, pelo menos. É... É, vai ser 45 mesmo. Pra que a gente dá o duplo clique aqui. Duplo clique aqui. O duplo clique aqui diminui em 10% a popularidade não alinhado. Diminui em 10% a popularidade não alinhado. Esses 10% são espalhados no que já tem aqui. Tem um pouquinho aqui de comunismo, tá vendo? Um pouquinho de comunismo. Democracia já foi embora. Frente única, só o pau quebrando. E aí? Plano de 4 anos, tá bom? Ah, defesa nacional, por favor. Mais uma fábricazinha aí pra gente. Legal. Quantas fábricas eu tenho neste momento edificando pra mim? Só 10. É muito pouco, né? Na verdade eu tenho 21 fábricas, mas a maior parte está alocada para bens de consumo. Visto nossa economia. Nós queremos colocar a economia de guerra eventualmente. Eventualmente nós queremos colocar a economia de guerra. Ah, teve um brother aqui que saiu. Brother and the Might Stand. Ok. Ok. Colocado no exército do nosso querido amiguíssimo marechal de campo, Vladislav Sirkorsky. Ah, pegamos o retardamento aqui. Não é ruim. Ah, quero pegar isso aqui sem pagar. Acho que a resposta é sim, nós queremos. Acho que a resposta é sim, nós queremos. Que é isso? Nenhum modelo do que é? Ah, fica tranquilo. Estilharia guinchada nós vamos usar. Vamos usar bastante, né? Deixa eu já colocar aqui. Coloca as artilhas ali. Oh, não, não consigo salvar. Eu não tenho pontos de experiência. Experiência aqui vai ser um problema. Eu não quero treinar esses caras só para aumentar a experiência. Treinar significa gastar equipamento. Equipamento é uma coisa que nós não temos. Legal, ok. E aí? Lituâniazinha. Tá tranquilo. Tá favorável. Pera, justificar custa... Ah, não. Garantir custa 25. Ok. Por um segundo eu confesso que eu dei uma bugada na cabeça aqui, galera. Fundo de Defesa Nacional. Tá com os negoceiros aqui. Alguns espíritos nacionais. População recrutável 10,5%. Mais suporte à guerra. Danos às garrisons diminuindo. Apoio diário. A democracia tá diminuído. 43. Quase lá, galera. Não apareceu nem uma vez o evento, né? Isso atrapalha. Isso atrapalha bastante, na real. Isso costuma atrapalhar bastante. Legal. E aí? Beleza, beleza, beleza. Beleza. Aparentemente mais alguns exércitos surgiram aqui. Hello there. Vem pra cá. Legal. E aí? E aí? E aí? E aí? Como é que tá o fascistamento? 44%. Quase em 45. É, isso aqui vai atrapalhar um pouco. Provável. Tá. Pegamos isso aqui. Legal. Pega isso aqui agora. 165 dias. Então vamos pra 165 dias. A gente pega o de baixo, que é um pouquinho melhor. Legal. Companhia de Manutenção. Eventualmente nós vamos querer ela. Com certeza. Tá. Então temos Companhia de Manutenção já. Vamos com Rádio primeiro, tá? E depois nós vamos com Companhia de Sinal. Rádio vai ser bem importante pra gente. Cara, eu deveria estar lendo esses eventos. Não estou. Tá variado. Quem acompanha o canal aí sabe que eu faço isso. Eu clico e me arrependo, galera. Faço o Drup Click e me arrependo. E aí? Nada ainda. Quase lá. Tá subindo muito pouco. Mudança de área tá em 0,05. Mas estamos quase nos 45 aqui, galera. No segundo tempo. 45. O Japão já tá fazendo zoeiro ali também. Esse cara tá fazendo zoeiro. Fundo de Defesa Nacional. É nóis. Vai pra isso aqui agora. Ok. E aí? Será que vai dar tempo de fazer o que eu quero? Não sei se vai dar tempo não, galera. O Japão declarou guerra contra o Shang-Chi. Ok. É nóis. Acidente de Marco Polo ou God. Mais um zoeiro. Oh, meu Deus. Guerra pro grid. Ok. 45%. Let's go. Fascistamento. Difama o governo aí que é nóis. Ok. Difamou. Reverendo. Pera, what? Não é? Não. What? Porra, deu uns 50%. Tá zoando. Eu fiz as contas aqui. Pronto. Reverendo. Deixa eu realizar o fucking reverendo. Ok. Reverendo Nacional. Realizado. Com sucesso. Menos cinco de estabilidade. Mas é o curso. Então, fascistamos, galera. Fascistão. O que que acontece? O que que acontece? Agora entra a segunda parte do plano. Certo? Agora entra a segunda parte do plano. Maca, que segunda parte do plano é essa? Vocês vão ver no próximo episódio. Tá bom? Segunda parte do plano. Vocês vão ver no próximo episódio. Mas... 37. É, tá meio tarde. Tá meio tarde. Mas eu acho que vai dar certo. Acho que vai dar certo. Mas por aí ter vocês comigo. Aquele abraço do ar. Espero ver vocês em breve. Tchau, tchau.